E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Lua Gamers. Vamos jogar agora a Fórmula 1 2017. Eu vou jogar com um carro clássico. Tem vários carros legais aqui que dá pra gente escolher. Esse jogo tá muito bom, mas eu vou jogar com a McLaren MP4-4 de 1988. E quem dirigiu esse carro? Quem foi? Foi o Alan Prost e também o Ayrton Senna, cara. Que bacana, hein? Vamos lá então. Bora correr? Vamos escolher agora a pista aqui. Tem várias, galera. Tem muita pista bacana aqui. Eu quero correr em todas. Mas tem uma que é bem legal e bem fácil. Que é o circuito de Bahrein. É o circuito curto. Vai ser bem legal, hein? Vamos lá? Bora configurar as voltas. Tranquilão. Fechar configurações. E você que tá chegando agora, se inscreva no meu canal e deixa aquele like bacana aí. Vambora. Vamos lá. E foi dada a largada. Saindo bem atrás. Décimo sétimo. Levei uma trombada aqui e já comecei batendo já. Vamos lá. Vamos lá. São cinco voltas. Cinco voltas aqui no circuito de Bahrein. Circuito curto. Esse jogo tá muito bom. A jogabilidade tá demais. Tá ótimo. Tá custando cento e cinco reais na Steam. Vale a pena, galera. Vale a pena. Vamos lá em décimo sexto lugar. Pegando agora o décimo quinto. Bora mudar aqui de câmera. Vamos aqui no cockpit. Olha essas rodas gigantes. Décimo. Décimo quarto. Segunda volta. Opa. Peguei aqui umas posições aqui. Tive que dar uma apertada. Tive que apertar aqui na curva pra poder chegar logo lá na frente. Mas não é bom, não. Não é bom. Nesse jogo tem vários carros clássicos. Eu quero jogar. Com todos os carros. E os carros modernos também. Estão irados, cara. Tá muito lindo. Tá muito bacana. Décimo segundo lugar. Peguei aqui o vácuo aqui. Muito obrigado. Vamos lá. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Décimo lugar. Estou jogando aqui à noite. Muito bem. Estou entre os dez melhores. Tá bom. Mas eu quero o primeiro, ou sei lá, o segundo, ou o terceiro, né? Ó, de novo. De novo, cara. Demorei muito pra frear. Estou jogando com o volante G27. Tudo bem. Estamos vendo o dano e achamos que dá pra continuar. Vai custar um tempinho, mas estamos quase no fim da corrida. Vamos lá. E no volante G27 dá pra sentir o piso do carro. A force feedback. Isso é bom demais. Muito bacana a sensação. E a jogabilidade também está ótima. Tanto com os carros clássicos, tanto com os carros modernos. Tá ótima a jogabilidade. No volante, eu coloquei na rotação 300 graus. 300. Eu costumava jogar em 360, mas vou abaixar um pouco mais. 300 está ótima. Vamos lá. Quinto lugar. Quinto. Quarta volta. Vamos lá. Você que está chegando agora, se inscreva no canal, deixe aquele like bacana. Não esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos. Isso é importante demais para a divulgação do vídeo. Ontem, eu consegui chegar a marca de 4 mil inscritos no canal. Muito obrigado a todo mundo que se inscreveu. A galera aí que curte o canal. A todos. O meu muito obrigado. Estou até gaguejando. De tanta emoção. Obrigado, galera. Tamo junto. Quarto lugar. O carinha está bem distante. Quarto lugar e quarta volta. Agora a última. A última. Consegui fazer uma boa volta também. Vamos lá. Vamos lá. É agora. É agora que eu vou. É agora que eu vou conseguir pegar o terceiro. Fui. Não. Não foi dessa vez. Não foi. Não deu. Não foi dessa vez. Não foi. Olha só, cara. Demorei ali na curva. Com certeza eu perdi tempo ali. Perdi tempo. O cara se afastou um pouco. Já soltaram fogos lá na frente. Não deu. Quarto lugar. Vou ficar em quarto. Não deu. É o fim da corrida. Nos vemos no parque fechado. Ok. É isso aí, galera. Não deu. Infelizmente, não deu, cara. Estou até exausto depois de toda a emoção da corrida. Mas nem se compara ao que os pilotos estão sentindo. Eles trabalharam duro para chegar até aqui. É ótimo vê-los subindo ao código. Chegamos ao fim do grande prêmio de hoje. Ed e eu dizemos até logo. Nos vemos na próxima vez. Muito bem, galera. Muito obrigado a você que assistiu. Se inscreva no canal. Quem não é inscrito, deixa aquele like e o comentário aí embaixo também. Um forte abraço. Até a próxima aqui no canal do Lua Gamers.